Ai, 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 tava muito difícil, mas tô conseguindo sobreviver Eita O que é isso? Vou esperar meus amigos chegarem, você vai ver Que confusão é essa aqui? Ai, ai, ai Você, todo mundo se atreve e joga uma pedra no ninho Oh, não venha não Eu vou acabar com você Que que tá acontecendo aqui? Que isso? Que isso? Calma aí, gente Eita, que confusão é essa aí? Calma aí Deixa ele quieto, ele não tá fazendo nada com você Ele tá se defendendo aí, ó Calma, calma, gente Não precisa dessa confusão toda Mas por que tu não caça um do teu tamanho? Olha o tamanho desse daí, tu não vai aguentar com isso aí não, rapaz A minha família é grande, tem que ser muita carne Ah, vamos ver se você vai conseguir me levar pra sua família então Ui, outra pedra Sai, sai Vai ser um dia, rapaz Você é um caça, ui Vai pra lá Vai pensando que eu sou qualquer bicho Vai, eu vou acabar com você Você é um caça Eu vou pegar você Cuidado atrás de você aí, ó Vai, 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 vai Vai, 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 vai Gente, não briga não, rapaz Errou, errou, errou Você tá pegando meu olho Você tá pegando meu olho Vai, vai, vai embora Deixa o bicho quieto Vai cuidar da sua vida, meu Você não tá dando nada com isso aqui, não Olha aí, ó Ele tá de boa, ó Ah, fui, fui Olha aí, ele só tá te atacando Porque você tá atacando ele Deixa ele em paz Ele te deixa em paz também Pio, você errou a pedrada Para, eu Para com essa confusão Sai pra lá, sai pra lá Ai Você sozinho querendo caçar esse bicho aí É claro que você não vai conseguir Você vai cair Você não caça o bicho que você quiser Eu não posso caçar o meu credo, não Já falei Vai cuidar da sua vida, rapaz Ai, ai, ai Olha só Olha, ele tá sossegado, tá vendo? Tá sossegado Olha, eu vou Eu vou lhe acertar uma Uma desse que se vai cair Eu vou te acertar uma dobada É agora, é agora É agora Minha família vai chegar aqui Todo mundo vai ficar orgulhoso De ver que eu caçei um bicho é um desse Todo mundo vai comer Vai ficar com a barriga cheia Me deixa em paz, seu tampinha Oi Toma Toma Não se garante sozinho Tá querendo chamar a família toda? Mas eu tô te caçando aí sozinho Não tá vendo não? A minha família só vai comer você Você vai ser um Um filé assim rolado Toma Ai Ai, ele escapuliu por pouco Para com isso Para com isso, rapaz Eita Sai, sai Eita, não Você tá me batendo aqui Eu não te fiz nada não Desculpa, amigo Eita, rapaz Olha que confusão Eu vou ser caçado Eu vou ser caçado Eita, pegou agora Agora a gente pegou Deu sorte Deu sorte Toma 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 Ai Ai Fui Olha isso Tomou Tá vendo aí, ó Toma Ai Toma Deixa limpar Vai, rapaz Aí Você não vai aguentar com ele não Vai pegar um bicho menor Tem que caçar esse bicho Minha família é grande Já falei Eu tenho dois filhos pra ganhar Mas que Mais tanto filhos Não te traga Isso aí em casa Ave Maria Eu vou embora Eu vou deixar vocês Resolverem a briga De vocês aí Toma Toma Tchau, tchau, tchau Me ajuda aqui Você não Carga Por que Se você não Me ajuda Se eu te ajudar Eu pego Tu e ele Tchau, já fui Eu vou me meter Em briga de ninguém O bicho tá Caindo na porrada Ali O coitado do Charlie Só querendo Ficar de boa E o bicho caçando Confusão Por bestagem Também vai fazer Dez Não sei pra que Tá com dez Eita Finalmente Eu te achei Me deixa em paz Criatura Você novamente Aquele bicho Não acabou com você Não foi Aquela vez Foi por pouco E eu fui por pouco Esse bicho Não queria me poupar De jeito nenhum Mas Eu fiz uma proposta Irrecusável Pra ele E agora estou aqui E qual foi a proposta Que você fez Pra ele Olha, eu não sei Eu ficar contando Na minha vida Pra você Mas Como eu estou De bom E finalmente Consegui a minha Vingança Eu vou contar Me diga então Ele queria me Fazer de pet Petisco Mas aí Eu falei com ele Que se Ele deixasse Eu ser só o pet Sem o petisco Eu ia arrumar Várias criaturinhas Pra dar ele Com mim Então foi isso Que eu fiz Inteligente Trabalhando com ele Até pouco tempo atrás E eu falo As criaturas Daquilo perdura dele E até Ele me libertar Agora Eu vim atrás Da minha vingança Agora Vamos fazer um trato E você também Que trato Que eu acarço A tua proposta Eu te deixo viver E tu não vem mais atrás De mim Me perturbar Mas eu não estou muito afim De te deixar viver Rapaz Aceite o trato Vai seguir sua vida Me deixe em paz Não ué Se eu posso acabar com você Agora O que eu vou deixar assim Olha que eu cresci também Você está vendo que A situação não está tão boa Assim pra tu não Eu disse que eu não estava bom Você acha que eu tenho medo Eu desci um pouquinho Se eu fosse você Eu tinha Vai acabar com você Então tá bom Então vem Então Vamos descer Isso tudo mesmo Agora sim Eu estou padre pra você Está vendo Vamos porra Mas o que você fez antes Não Agora eu não preciso mais disso não Eu já cresci bastante O suficiente Para acabar com você Vamos ver Eu desci bastante mesmo Não vem com esses policiais não Vai se esconder Tá correndo Tá com medinho Vem aqui Vamos Vem Ah resolveu aparecer Não é Eu gosto de surpresa Uma surpresa pra mim Não pra ele Pois é Agora toma essa surpresa aqui Deixa eu andar Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Anda Eu não estou segurando suas pernas Mas estava me segurando pelo rabo Venha Eu estou doido pra fazer uma boquinha Rapaz Toma 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 Eu estou tão grande Criatura Não sei o que vai ser meu alimento Eu já estava com fome Eu estou trabalhando com aquele bicho Para poder me lindar de você E agora você vai encher minha barriga E aí Como é que você se sente? Eu não aceito perder pra você Seu bicho Como é que você se sente agora hein? Eu não vou perder pra você Não vou Não vou E eu ainda sou só um filhote Está bem? Se eu fosse mais velho ainda Você não ia ter chance nenhuma mesmo Você não é um filhote Você só é um bicho feio Não é uma berra santa Eu sou um filhote sim Você não é um bicho feio Você é um bicho feio Que? Você não sabe nem o que está falando Vem cá alimentinho Você é alimento Você quer ser meu pet também? Você ouve Está fazendo chacal Gostou da minha armadilha? Gostou? Você não é hex Você não é espinho Você não é nada Você é um bicho feio Gostou? Gostou da minha armadilha hein? Me diga Que armadilha? Que armadilha? Você não fez nada Você não é de nada Você ficou esse tempo todo Sendo petisco daquela criatura Você ouve Eu não sei lá embaixo Eu que estou indo pra trás Está pensando que você está me jogando Ele está me jogando coisa nenhuma Toma aqui Toma Toma Você não é de nada criatura Não é de nada Eita agora ele está me jogando pra trás mesmo Ai ai eu vou cair lá embaixo Ai 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 ai... Você deu sorte Você deu sorte Ih Army Venha 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 Agora eu que vou te jogar lá embaixo Ai ai Eita Ai 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 Vai dar Você está se achando bonzão? Seu bicho feio Você não tem pai nem mãe Nunca teve ninguém Para de falar isso de mim Você é um bicho feio Ninguém nunca vai amar você, bicho feio Você não é nada, você vai ficar sozinho Ah, sua criatura Para de falar essas coisas, para de falar Você é muito mal, viu? Não, ficou com raivinha Foi Para de fugir, tá com medo? Eu estou lutando com você, eu luto dessa forma Ah, você luta fugindo então? Não interessa pra você Você tem razão, isso não me interessa A única coisa que me interessa é que você vai ser meu alimento Vamos ver, vamos ver se você é seu alimento mesmo Tome Você sabe quantas criaturas Quantas criaturas eu já riscria Estar indo com aquele simpólico gigante Quem disse que isso é problema meu Não tem nada a ver com isso Eu não vou perder pra você Tem sorte de estar vivo ainda Mas infelizmente a sua sorte acabou Não, 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 não acabou Acabou sim Você vai ser meu alimento Vamos ver, vamos ver Ai Venha Venha, venha, venha com tudo Isso é tudo que você tem Ai, eu sou um bicho feio Eu falo, eu mato Eu não tenho paz nem mãe Ah, eu sou pet dos outros Ah, eu tenho que atrair alimento Agora você é meu pet Meu pet Eu prefiro morrer com esse seu pet É, então tá bom Então você vai falecer então Vai virar meu rango Vamos, venha meu pet Você é meu pet Você é um bicho feio E você também E você também E você vai virar meu alimento E aí Essa é a última chance que eu vou lhe dar Vai virar meu pet E tome Tome Isso, está vendo? Falou, falou, falou E acabou virando meu alimento Criatura Agora sim É só me alimentar Falou, falou E virou minha comida Encheu a minha pança Pelo menos serviu pra alguma coisa